O trânsito aqui no binário da Zona Norte começou a ficar complicado já por volta das 6h40 da manhã. Olha só como está o pessoal, essa hora, trânsito bastante complicado. Quem vem da Estrada do Encanamento já pega engarrafamento. Os carros que vêm de lá, todos que vêm da Estrada do Arraial, lá do Hospital Gamenon, se encontram aqui no Giradouro e o trânsito fica complicado. A maioria dos motoristas reclama da situação aqui nas duas vias e o que também complica ainda mais é o tráfego intenso de quem vem da 17 de agosto e se encontra aqui no início da Vinda Rui Barbosa. Moradores e motoristas, pelo visto, não se agradaram com as mudanças aqui na Zona Norte. O binário parece que não agradou. O trânsito é intenso no início da manhã e se prolonga até a noite. Neste próximo sábado, os moradores pretendem fazer uma manifestação. Eles vão distribuir panfletos explicativos, dando sugestões de como o binário pode mudar. E no dia 1º de setembro, que é o outro sábado, eles pretendem realizar outro protesto. Aí sim, com a passeata aqui no binário da Zona Norte para tentar convencer a Prefeitura, a CTTU, a realizar algumas mudanças que, pelo visto, são necessárias. Ciro Guimarães para o Pernambuco no ar.